Oi gente, agora nós vamos fazer mais uma parte do estudo das cores neutras, agora nós vamos fazer os tons escuros, então pra isso nós vamos usar mais pigmento e menos água, tá bom? Então vamos, eu vou molhar um pouquinho o papel. Nessa primeira parte eu vou usar como cor predominante o azul, então eu vou pôr mais azul. Então vamos, eu vou pôr mais azul. Então vamos, eu vou pôr mais azul. Então vamos, eu vou pôr mais azul. Eu molhei o papel, mas porém eu esperei um pouquinho, ele absorveu um pouquinho a água, então por isso não tá tão diluída. Então aqui o predomínio do azul. Nós vamos fazer outro com um pouquinho mais de, o do amarelo e o do vermelho. Então vamos, eu vou pôr mais azul. 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 E aí Aí se você quer clarear, é só adicionar água. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou pôr um pouquinho mais de amarelo. E aí É sempre o azul também, sempre as três cores. Vai ficar um sépia. E aí 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 E aí